Música Bom pessoal, vamos falar agora sobre um assunto interessante que é o trabalho da isca artificial, tá? Eu estou com os namoros de conto, eu vou passar umas instruções para você Primeiro de tudo a regulagem da carretilha, tá? Notem aqui nas minhas mãos que eu vou apertar e a isca vai cair na água, ok? Olha lá Caiu na água, mas em compensação não deu cabeleira Então a regulagem está correta Eu já mostrei esse vídeo de avançar a regulagem em outro vídeo, ok? Eu estou com aqui uma isca da Deconto É a Estilina, tá? Quem é roubaleiro conhece muito essa isca, ela é muito versátil Porque é uma isca de superfície, ok? Trabalho dela em cima da água, dando toques de ponta de vara, tá? Então eu vou pedir para o Pedro agora filmar a isca na água para vocês aprenderem o movimento dela, tá? Então vamos lá Afermessei Está na água Esse trabalho é um dado muito para roubar, mas pega e põe na área também Vou puxar mais para perto para facilitar aqui a visualização A malha está correndo um pouco, dá um pouquinho mais para lá Olha, um toque Dá dois Um toque Dois se eu quiser Então eu vou pedir para o Pedro filmar as minhas mãos para ver como é que é o trabalho, tá? Eu vou arremessar e vou fazendo o trabalho aqui Aí você foca só aqui a minha mão, tá Pedro? Arremessei Um toque Deixa subir, um toque Deixa subir Dá dois Três, ó Um toque Ó Dois 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 Arremessi Ok? Esse é o trabalho então da Estipilina Uma isca de superfície da Mogo de Contra Aconselho você ter na sua caixa de pesca Outra isca que você também pode ter na sua caixa de pesca É a Lamp Stick Tá? Eu tenho essa aqui na Corosso Da Mogo de Contra Tá? Muito boa Também dá para fazer trabalho em Zara Tá? Mas eu gosto de usar ela mais como stick O bobo não resiste ela na galhada, tá gente? Olha só Filmando primeiro, ó A isca na água, ok? O trabalho dela é similar ao da Estipilina Como ela é de superfície Olha só É um toque também, ó Ela desce mais devagarzinho Bem manhosa mesmo Aquele dia que o peixe está muito manhoso, ó Ó Dois embaixo Mais um Dois Dá para fazer um trabalho mais intenso para quando é flecha, né? Que flecha gosta de atacar bem na bordoada O ideal é que suba E você dê um toque nela Para ela fazer essa burbulha aí, ó Tá vendo? Vou mostrar de novo aqui Aqui Vou mostrar de novo ali na água Vou dar um toque bem seco Ó Ela tem que fazer essa burbulha Quando ela desce, ó Se eu roubar Vai atrás do barulho E identifica o peixe ali A isca e a taca Olha lá Ó Dá dois Agora eu vou filmar aqui nas minhas mãos, tá? Vou filmar aqui nas minhas mãos Vai ver o trabalho como é assim lá Comecei Ó Um toque Um toque Dois Um toque Dois Ó Vem assim o trabalho Tá? E esse é o trabalho da Luntistil Camorra perfeito E esse é o trabalho da Luntistil